O responsável dos filhos, que somos nós, você também não vai deixar seu filho e fazer uma viagem para o lugar sem saber quem está indo, ou seja, a gente também não lembra, a gente quer mostrar demais para você ser mais transparente com aquilo que a gente faz, certo? Então a DS Sport hoje é uma empresa onde o objetivo dela é fabricar jogador, o que é fabricar jogador? É como se você tivesse uma empresa que fabricasse um pão e que vendesse ele para o consumidor, certo? A DS foi diferente, ela pega o jogador cru, trabalha ele e negocia ele para os clubes de futebol, né? Alguém aqui tem um filho, algum de vocês foram em algum time de futebol fazer teste, fazer avaliação? Seu filho ou seus coisos? Em Itabaiana, ele passou lá no projeto de Rodrigo. Ele passou? Não. Ele foi fazer um teste lá? É, foi amistoso, ficaram lá e o ouvinte ia ficar com ele. Uma avaliação. É. E aí ele foi lá e tal, pelo teste, porque alguém veio aqui do joelho, foi isso ou não? É, porque eu vim daqui e ele estava lá junto, foi lá e ele me chamou, levou para agarrar. Certo, agora foi isso.